Bem, mission impossible. Depende da mente que eu tirei, já ponho. Mano, fogo este gajo. O mundo está mudando. A verdade está vantando. A guerra está vantando. Há muito tempo, amigo. Você não tem ideia do que o poder representa. Este gajo já. Você sabe o seu histórico. E como ela acaba. Este gajo já. Escute-me. O mundo está vencendo até você. A sua morte está escrito. Nós também vamos escrever a sua. Se algo acontece para eles, não há lugar para eu ir para te matar. Ele está vencendo. Uau. Tan 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 tan. Eu curti bem do ultimo. Ai, este homem é maluco, mano. É que ele faz isto. E, porém. E. Alba Batista, entenda! Não é Alba Batista! Tan 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 tan... Mano! Dead Reckoning Part 1! Brow, a cena é... Imaginem, ao contrário da velocidade furiosa Esta franquia começou com o Tom Cruise e nunca mais parou Mas é sempre igual, é sempre exagerada E o pessoal curte porque isto é um verdadeiro filme de ação, mano. Isto é que é um filme de ação, caralho. Isto é suposto de ser estúpido, ok? Mas é boeda boa o meu. Tipo, o homem faz a... Mano, esta sequência está incrível, mano. Esta atriz, esta atriz de loura aqui, espera. Esta atriz que apareceu aqui. Esta atriz faz de Princess Margaret no The Crown. Yeah, man, grande cena. Muito fixe, meu. Olha, eu adi ver esta ao cinema, curto bem. É 12 de Julho, muito fixe. Grande filme. Por acaso, bom filme. Para aí ver. Sim, senhor. É 12 de Julho, muito fixe. Sim, você vai adi produzir. É 12 de Julho, muito fixe. Obrigado.